A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Francisco César Filho, Chiquinho. Eu sou cineasta e curador. Meu nome é Filipe Barsinski, sou diretor e roteirista de cinema. Eu sou Josano Figa Maim. Meu nome é Vitor Ângelo, sou curta-metragista. Meu nome é Heitor D'Alha, sou cineasta. Meu nome é Maria Donati, eu faço filmes. Meu nome é Cristina Nadal e eu sou um professor de cinema. Eu sou Joel Pesini, realizador. Meu nome é Thiago Mata Machado, sou crítico. Meu nome é Jorge Furtado, eu sou diretor e roteirista de cinema e de televisão. Meu nome é Gustavo Spolidoro, atualmente sou curta-metragista. Quem sabe um dia desse, é slogan-metragista. Meu nome é Zita Carvalhozzi, eu sou produtora de cinema. Meu nome é Fabiano Burani, eu sou produtor de cinema. Meu nome é Ricardo Lourdes Souza, eu sou o principal professor de cinema. Meu nome é Inácio Araújo, eu sou crítico de cinema da Folha de São Paulo. O nome do cinema é o cinema enquanto, o cinema como expressão cultural. Desde que eu recebi o projeto, fiquei pensando assim, o cinema impõe expressão cultural. Mas o cinema, do meu ponto de vista, de historiador do cinema, ele é sempre expressão cultural. Eu achava, por uma chanchada, uma expressão cultural. É um pouco esse cinema que não tem o compromisso da bilheteria e das janelas de exibição comercial. O cinema cultural é aquele que não pensa cinema, em primeira instância, como um produto. O cinema pode ser algo mais do que um produto. Um executivo que trabalha com cinema comercial, o objetivo dele é pensar uma coisa que tem um custo mínimo e um lucro máximo. Alguém que trabalha com cinema cultural tem que pensar uma coisa que o lucro máximo seja, não necessariamente apenas o financeiro, mas um lucro de um retorno para a sociedade de alguma forma. O interesse do cineasta é fazer o seu filme. O interesse da empresa é investir da melhor maneira possível, com um retorno melhor possível, com o dinheiro que ela tem disponível para marketing cultural. Então, eu não chamaria de conflito, mas talvez um jogo de interesses aí mesmo, que deve ser levado em consideração, sem dúvida. Se o cara está preocupado com o mercado, é um problema sério, porque se você pensar bem que 90% do nosso mercado é o cinema americano, esse é o mercado que você tem que enfrentar. E essa ideologia carrega um tipo de imagem, um tipo de produto, para você poder, entre aspas, competir. Agora, o cinema, que é uma arte, pode ser uma arte, mas é também uma indústria, custa muito caro, envolve um grupo grande de pessoas, uma equipe e tal, ele sempre conviveu com essa dicotomia, com esse conflito interno. O que não impediu o cinema de ter grandes obras artísticas. A gente tem um modelo nosso, como foi, por exemplo, a estética da fome para o Glauber, que eu acho que é um modelo que a gente deveria, não retomar, mas assim, a gente não deveria perder ele de vista, assim, no sentido de que a gente tem que trabalhar a partir da nossa precariedade mesmo. Orçamentos pequenos e trabalhos valorosos. O grande poder dessa chamada retomada do cinema brasileiro tem sido a pluralidade. Eu acho que é um cinema, em grande parte, à procura de si mesmo. Quer dizer, ele é todo determinado pelo que aconteceu em 1990, que foi o fechamento da Embrafilmes. Um cinema que foi aprisionado por tanto tempo, ao se abrir, ele vai em muitas direções mesmo. Isso que se chama diversificação, é um pouco como essa busca de uma possibilidade de contato com o público, e que público, porque também o público mudou muito. O estilo do cinema brasileiro é completamente plural, e agora assumidamente urbano, né? Porque antes a gente ainda tinha essa camisa de força e o que servia de fora pra dentro, aquele nosso cinema era rural, né? Porque não se discutiu estética durante esse tempo todo. É uma discussão que não existe. Qual a diferença entre um filme como Cidade de Deus, um filme como Carandiru, que se propõe a representar pessoas de um extrato social dos excluídos, assim, um com atores representando, ótimos atores, grandes atuações, e outro com ótimos, grandes atuações de não atores. O que representa isso num filme? Enfim, esse tipo de discussão mais detalhada, mais aprofundada, que interessa um público mais reduzido. Uma parte dos curtas-metragens brasileiros contemporâneos cumprem o papel de experimentação. Outra parte das curtas-metragens, e infelizmente elas são a maioria, a maioria não digo em termos de quantidade, mas a maioria em termos de visibilidade, eles acabam seguindo uma linha reta. É difícil fazer um curta de uma maneira simples, direta e rápida. Ficou complexo como todo o fazer de sinal autográfico. Por que que um formato que era tão criativo, era um vulcão de propostas diferentes, inovadoras e criativas há dez anos atrás, no Brasil cresceu e se estandartizou? O cinema da retomada, no seu grosso modo, é uma grande aula de educação moral e cívica. Uma das características que a gente pode apontar, que aí acho que reflete um pouco na questão estética, é na qualidade do acabamento do filme brasileiro nos últimos tempos. Eu acho que houve uma sensível melhora nas condições técnicas, de realização, níveis dos profissionais na área de fotografia, do som e das técnicas envolvidas na própria direção de arte, trilha sonora, mixagem. Eu acho que o cinema da dele amadureceu bastante no ponto de vista do acabamento dos filmes. Quanto à estética do cinemão que está querendo se instalar, não sei se é uma estética da cabeça das pessoas, é quase ideologia, porque é uma estética que acaba determinada pelo tipo de produção que está querendo se inventar no Brasil. Acho que a grande questão do momento é justamente a questão do dinheiro público, quem é que orienta a utilização do dinheiro público. Se o aspecto econômico vier antes, se você fizer esse formato, se essa fórmula, aí vira muita estratégia. Quando a coisa vira estratégica, você acaba com a expressão, você acaba com a criação. Acho que quem quer ser totalmente autoral, totalmente espontâneo, totalmente fiel aos seus primeiros impulsos artísticos e tal, o cinema não é o meio mais adequado para isso. A poesia, a literatura, a mesma música ou as artes plásticas, elas são obras muito mais pessoais. Tenho a impressão de que, de uma vez por todas, o cinema tem de começar a dialogar com outros setores do Brasil. Porque o cinema conversa com o cinema e desenvolve aquelas ideias que são intracinematográficas. Mas a discussão cultural, o cinema como expressão cultural, eu acho ele completamente vago hoje. Pega algumas coisas que o Paulo Emílio falou num momento muito claro, muito preciso do pensamento dele, do próprio cinema brasileiro. É um momento especialmente polêmico de conquista de mercado e você quer aplicar para todo o sempre. E você mumifica o pensamento cinematográfico. O cinema, eu vou até mais além, não só como expressão cultural, mas como expressão artística. Porque aquela questão que o Godardo levanta, que a cultura é a regra, a arte é a exceção. Não podemos mostrar só a pobreza do Brasil. Nós podemos mostrar a pobreza, que seria a pobreza política, que infelizmente tem no país a grande corrupção que tem, mas ao menos mostrar que realmente o Brasil é um país de Deus e por que não falar, pode ser do diabo também. Então, vamos lá.